Olá, olá, everybody! Oi, oi, gente! Tudo bem? Teach Andrés é aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai dar continuidade às nossas atividades da Unidade 5, na verdade, do nosso Book 3, ok? People, a gente vai começar aqui pela página 18, porém, amanhã a gente vai ver umas atividades que ainda estão lá para trás, tá? Então, por agora, no vídeo a gente começa na 18, 19 e a 20, que é a terceira atividade para hoje, tudo bem? São três páginas, mas a gente não vai fazer todas as questões, porque como vocês podem ver, tem muita coisa para ser feita. Então, people, começando aqui pela página 18, o que é que a gente vai precisar fazer nessa primeira questão que tem aí? Ó, nós temos quatro figuras e o que é que a gente precisa fazer? Tem um espacinho aqui embaixo para a gente colocar o nome de cada estação que essas figuras estão representando. E aí fica mais fácil para a gente, né? Porque a primeira é a primavera, a segunda é o verão, a terceira é o outono e a quarta o inverno. Ok, falta só agora a gente saber como que a gente fala e escreve essas estações em inglês. Começando pela primavera, a gente tem aqui a famosa spring, que é a primavera, tá? Então, spring é a palavra primavera em inglês, tudo bem? Ok? Alright? Na segunda, essa estação que é muito famosa, principalmente aqui onde a gente mora, que é a estação chamada summer, 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 que é o verão, tá? Summer, verão, tudo bem? Depois do summer, a gente tem o quê? Essa estação que é muito bonita, tem um ar misterioso, que é a estação fall, 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 outono, tá bom? Fall é o outono. E por fim, para a gente finalizar, essa estação aqui, a última que tem aqui para a gente, é a estação chamada winter, 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 que é o inverno, tá bom, gente? Se vocês quiserem ir anotando a tradução aqui embaixo para vocês depois irem estudando, é interessante que façam isso, tá? Mas caso você já saiba, ou você acha que não vai esquecer, não tem necessidade. Tudo bem? Pronto. People, depois da gente finalizar a question number one, que era somente para a gente colocar os nomes de cada estação, A question two, o que é que a gente vai fazer agora? O que é que a gente vai precisar fazer? Tem que colocar aqui, gente, ó, nós precisamos, pessoal, colocar a nossa opinião a respeito do que é que a gente acha que diferencia cada estação, uma estação para a outra. Bom, gente, tem algo que é muito marcante, isso é algo claro, que é a diferença de temperatura, né? A gente sabe que a estação é mais fria, outra é mais quente, algumas chovem mais, outras não chovem. Então, quanto à questão do tema, clima, é totalmente diferente de uma estação para a outra, tá? Então, essa pode ser uma possível resposta para a gente colocar aqui, ó. O clima é diferente. The weather, ó, a palavra weather significa clima. Weather. The weather is different. Ok. Pronto, a gente finaliza então a question two. A question three a gente não vai fazer, tá bom? A gente vai pular aqui para esse textinho que é um pouco sobre as rotações, as revoluções que acontecem no nosso sistema. Lembra que essa unidade é um pouco voltada para sistema, para o nosso sistema solar. Então, vamos ler um pouquinho aqui desse texto e ver o que é que ele vai nos informar. Ó, aqui tem Earth's Revolution, a revolução da Terra. Começando por aqui. While Earth rotates around itself, enquanto a Terra gira, roda ao redor dela mesma, que é chamada de rotação, rotation, it also revolves around the sun. Ela também, ó, gira ao redor do sun, do sol. This movement is called the revolution. Esse movimento é chamado de revolução. Depending on the planet's position, dependendo da posição do planeta, O hemisfério norte se inclina em direção ao sun, em direção ao sol. Enquanto o hemisfério sul, ele se inclina já para longe do sol. During this time, the northern hemisphere gets more light and heat than the southern hemisphere. Durante esse tempo, o hemisfério norte fica mais leve e mais quente do que o hemisfério sul. Isso significa, ó, This means that it is summer in northern hemisphere. Isso significa que é verão no hemisfério norte and winter in the southern hemisphere e inverno no hemisfério sul. But this changes as Earth continues its revolution. Mas isso muda no decorrer que a Terra vai continuando fazendo a revolução dela. So, when it is winter in the northern hemisphere, It is summer in the southern hemisphere, ó. Então, enquanto é inverno no hemisfério norte, vai ser verão lá no hemisfério sul. É, gente, sempre tem essa diferença. Por exemplo, agora, a gente está em setembro. A gente estaria na estação de outono. Do outono. Então, isso significa que no hemisfério norte, a parte de cima do nosso planeta vai estar no inverno. Sempre tem essa diferença, que é devido à rotação da Terra. Ok. Continuando aqui, a gente vai ter leap year. People, então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o ano bissexto. Ó, February usually has 28 days. Ó, Fevereiro geralmente tem 28 dias. But once every four years, it has 29 days. Mas a cada quatro anos, ele tem 29 dias. We call this a leap year. A gente chama isso de um ano bissexto. This happens because the Earth's revolution takes approximately 3065 days in six hours. Ó, isso acontece por causa que a Revolução da Terra tem aí, ó, aproximadamente 365 dias e seis horas. Então, a cada quatro anos, a gente precisa adicionar um dia extra para o nosso calendário para compensar essas seis horas a mais. Ok, muito bem. Então, a gente viu aqui um pouco sobre a Revolução da Terra. E agora, people, a gente vai ver um pouco aqui sobre a Revolução de outros planetas, outros planetas. Nesse, nessa tabelinha aqui, a gente tem, inclusive, a quantidade de tempo que leva para eles fazerem essa volta completa ao redor do Sol, né? E aqui, a gente vê que a diferença de tempo de meses, de planetas para outros, às vezes, é absurda. Por exemplo, Mercúrio, leva dois meses e doze dias para fazer essa Revolução. Enquanto aqui, a gente leva um ano, né? Isso levando em consideração as voltas terrestres, que é comparada à volta da Terra. Então, ó, aqui a gente leva um ano, Mercúrio só leva dois meses e doze dias, Vênus, sete meses e seis dias. Olha só, aí a partir de Marte já vai aumentando. Um ano e onze meses. Olha lá em Netuno, quanto tempo que leva, gente. Cento e sessenta e sete anos e dez meses. É muito tempo, muito tempo mesmo. Vamos ler um pouquinho aqui para a gente entender mais. Earth is not the only planet that revolves around the Sun. A Terra não é o único planeta que gira ao redor do Sol. In fact, all the other planets in our galaxy also orbit around it. De fato, todos os outros planetas na nossa galáxia também orbitam ao redor dele. Dependendo de quão longe um planeta está do Sol e quão rápido ele se movimenta, pode levar mais ou menos tempo do que um ano terrestre, que é o ano que a gente conhece aqui na Terra para completar essa revolução. Take a look at the chart. A gente vai dar uma olhada aqui na tabela que era o que eu estava mostrando já para vocês. Então, tem planeta que leva mais tempo, tem planeta que leva bem menos tempo. Esse bloco aqui, gente, era para a gente fazer um cálculo de quantos anos a gente teria em cada planeta desses. Isso aqui vai levar muito tempo para a gente fazer. Os cálculos não são tão fáceis assim, porque eu já fiz aqui, então leva muito tempo para cada um calcular a sua idade em cada planeta e não é um cálculo tão fácil assim. Então, para a gente não complicar a nossa vida, não vamos fazer essa tabelinha, vamos só ver a quantidade de tempo que cada planeta leva. Assim fica mais fácil para a gente entender e compreender as evoluções. Agora, na question two, o que a gente precisa fazer? Cada frase dessa tem duas opções de respostas. com a palavra shorter ou longer. Então, ó, essa aqui significa menos ou mais. Então, ó, por exemplo, na primeira frase, if a planet is closer to the sun, se um planeta está mais próximo do sol, ele leva menos ou mais tempo para completar uma revolução? A gente viu que quanto mais próximo está, por exemplo, o Mercúrio, quanto mais próximo, menos tempo leva para fazer a revolução. Então, se está mais próximo, leva menos. Então, ó, o tempo é shorter. Shorter. Agora, se o planeta está mais longe, farther from the sun, está mais longe do sol, ele leva, olha só, bem mais tempo. Então, ó, longer time. Ok. Perfect. People, agora, para a gente finalizar, page 20, página 20, a gente vai ver um pouquinho aqui sobre a gravity e a gravidade. Ó, the essential force theory, a teoria da força essencial. Vamos lá. Ó, se a gente reparar também no texto, people, tem algumas palavras que estão em código e a gente não tem como descobrir, a não ser que a gente olhe para cá e tente montar essa palavra. A gente não vai fazer isso agora, vamos fazer só quando for para responder isso aqui, por enquanto a gente vai lendo com os asteriscos mesmo, não tem problema não. Vamos lá. Esse Earth is round, se a Terra é redonda, why don't we just fall into outer space? Porque se a Terra, de fato, ela é redonda, por que a gente não consegue cair lá para o espaço federal? A gente conhece isso e já sabe que é por causa da gravidade. Have you ever thought about it? Você alguma vez já pensou sobre isso? Em 1686, ó, em 1686, Sir, alguma coisa, a British scientist, um cientista britânico, formulated a theory to explain this. Ó, ele formulou uma teoria para explicar isso. According to it, de acordo com isso, there is an essential force in the universe called, ó, existe uma força essencial no universo chamada, a gente já sabe qual que é o nome dela, né, mas vamos descobrir já já. That attracts objects to each other, ó, que atrai os objetos um para os outros. The bigger an object is, the more it attracts lighter objects to itself, ó, então, quanto maior for o objeto, mais ele vai atrair os objetos mais leves para ele. É por isso, ó, que a earth, for example, is a huge element. A terra, por exemplo, é um grande elemento. So we can attract lighter only to it, ó. Então ela consegue atrair os corpos mais leves para ela. According to this force, also explain why earth keep the in orbit around it and why the sun can keep the planets revolving around it, ó. De acordo com, essa força também explica por que que a terra pode manter alguma coisa em órbita ao redor dela, né, e por que o sol também consegue manter os planetas girando, rodando ao redor dele. As pessoas dizem que was sitting under a tree, ó. As pessoas dizem que fulano de tal estava sentado abaixo de uma árvore quando um ou uma fell onto his head, caiu na cabeça dele. Então a gente já sabe que é um homem. According to this legend that was made him think about why objects can go down, ó. De acordo com essa lenda, fez ele pensar que é por isso que os objetos caem. Eles caem, né, não vão, eles não vão pra cima e nem pros lados quando eles estão lá caindo. Despite the common believer, ao contrário das crenças comuns, não existe nenhum, nenhum, nada que comprove que essa teoria de fato é verdadeira, né. Porém, é o que a gente tem até o momento atual. Alright, people, agora a gente vai completar esses espaços aqui com as palavras que estão no texto, tem seis palavrinhas que estão em códigos e a gente vai ter que montar. Eu conheço algumas, mas vamos montar aqui direitinho. Ó, essa primeira tem essa seta pra cá, então é a letra I, não é isso? I, depois nós temos um trevo S e S estrela, estrela, A, 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 já sei quem que é. C, essa palavrinha é igual a essa outra que é igual a essa outra aqui também. Então, essa outra palavra aqui que a gente vai formar agora, X, N, e lua é mais, cadê o mais? W, ok, T, O, cadê o O, cadê o O? Já sabe que é o O, tá aqui e depois vem o N de novo. X, N. Ó, essa palavra, essa primeira palavra que foi formada é a palavra Isaac Newton. gente, o Newton, eu estudei muito sobre o Newton, ele é um físico, cientista, que ele tava estudando tudo que acontecia no nosso sistema solar, é um cara muito inteligente, né, o Newton, inclusive, é um dos meus físicos e pensadores favoritos, eu estudei, tive que estudar muito sobre isso, pela área que eu tô atuando, então, ele é um cara excepcional. Vamos pra número 2, descobrir qual que é a próxima palavra, ó, nós temos um triângulo, G, Ah, aqui é o nome da força, né, gente, que a gente sabe que é gravidade, gravity, ó, G, depois vem o R, cadê, 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 cadê o R? Aqui, ó, gravity, exatamente, pronto, essa próxima palavrinha é a palavra gravity, gravity, que é a gravidade, a força que atua aqui. Muito bem. Depois, na número 3, ó, de acordo com, é a mesma palavra que tava lá em cima, de acordo com Newton, Newton, não muda, aqui tem essa outra palavra que a gente ainda não conhece, vamos ver qual que é ela, ok, M, depois nós temos duas letras iguais, M, O, O, será que é moon? É sim, é moon. Keep the moon, mantém a lua, moon, lua. Depois, ó, people say that, aqui de novo é Newton, reparem que a palavra era a mesma que das outras duas, então aqui é Newton de novo, Newton, e por fim, aqui é a maçã, a apple, que caiu em cima da cabeça dele, eu não sei se vocês conhecem essa teoria, mas aqui, ó, apple, é a maçã. Pronto, completamos esse quadro aqui, agora, falta só a gente responder, ó, pausem o vídeo, copiem aí, e vamos para essa última questione aqui de baixo, question number two, ó, aqui tem, answer the questions according to the text, responda as questões de acordo com o texto, what force makes objects attract each other? Qual que é a força que faz os objetos se atraírem? Gravity, gravity, gravidade, gravity, all right, who formulated the theory described in the text? Foi o Newton, Newton, ou vocês podem também colocar Isaac Newton, tanto faz, e por fim, a three, what fruit supposedly fell onto Newton's, ó, já deu a resposta, Newton's head, and made him think about it? Qual foi a fruta que caiu na cabeça do Newton e fez ele pensar sobre isso? Foi uma apple, apple, all right. Pronto, muito bem. People, terminamos então as três atividades. Gente, só um recadinho, a tia vai preparar todo um TD com perguntas e tudo mais, que é pra gente poder discutir sobre vocês, verem as perguntas, estudarem um pouquinho, e assim fica mais fácil pra vocês, tá bom? Então, nessa semana a tia vai estar entregando, vai estar passando nos grupos pra mandar pra vocês, tá bom? Ok? Então, por hoje a gente termina pra aqui, tá? Um grande beijo, um abraço, vejo vocês amanhã, tudo bem? Então, beijos, bye, bye everybody!